A mãe ficou desesperada quando viu o filho com ferimento na cabeça O menino de 6 anos ficou com a testa aberta e o crânio amassado Depois que levou um coice de um cavalo quando brincava na casa dos avós Quando ele vai pra lá, minha sogra tem muito cuidado com ele, muito zelo E não deixa ele sair por conta disso, né? Já por conta de cavalo Infelizmente a gente sabe criança como é, né? Aí ele pegou uma tabiquinha e foi batendo um cavalo Aí foi onde o cavalo reagiu com o coice O acidente foi na última quarta-feira na cidade de Catende, que fica na Mata Sul do Estado O menino foi levado às pressas para a policlínica do município Mas por conta da gravidade, foi transferido aqui para o Hospital da Restauração Onde passou por uma cirurgia Não tinha afetado a massa cefálica, graças a Deus Colocaram uma tela, né? Que é para não ficar com sequelas quando ele estiver maior E ele disse, olha mãe, a gente vai fazer todo o procedimento, tudo certinho, né? Porque ele é uma criança bonita, né? A gente vê que ele é uma criança muito assim, interativa E nós não queremos deixar ele com sequelas por conta desse crânio Então a gente vai fazer essa cirurgia, vai botar a tela para que fique tudo perfeito E realmente, está tudo perfeito, graças a Deus O garoto se recupera na área da pediatria Ele responde bem ao tratamento, mas ainda não há previsão de alta médica A mãe tem a esperança de levar a criança para casa na próxima semana Hoje, o menino ainda reclama de dores na região dos olhos Tassiana acredita que o filho nasceu novamente Eu estou muito feliz dele, do senhor ter dado mais uma oportunidade a meu filho E... E... Música Minas